Salve, salve, Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área, começa com essa bela imagem aí, no futebol é um circo, né, pessoal? E nós somos os palhaços que insistimos em acompanhar o Santa Cruz Futebol Clube. Vamos explicar como foi que chegou nessa foto hoje e como foi que os ingressos baixaram pra R$ 80,00 inteira e R$ 40,60. No jogo da semana passada, né, pessoal, o Laércio já tinha dito no pré-jogo que ia colocar os ingressos a R$ 300,150 e foi o que ele fez. Na terça-feira começou a vender os ingressos por R$ 300,150 e aí começou uma novela, aí começou uma novela, torcedor entrar na justiça e tal, contra o preço dos ingressos. Mas antes de continuar falando, né, pessoal, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 10 mil inscritos, então dá uma moral, pessoal. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho pra receber todo o vídeo automaticamente. Quem tá com a gente também, Pixibeta e meu amor, né, Pixibeta e Coral, todo mundo já sabe, faça sua apostinha lá hoje. Tem bons jogos lá hoje, tem Série B, tem Bahia e Náutico, tem Tom Benzzi, Sampaio Correia, então faz tua fézinha lá, ganha teu dinheiro e bora sim, bora pro jogo segunda-feira aqui em Bahia e Náutico, né. Então vamos que vamos, Pixibeta e meu amor, Pixibeta e Coral. Voltando a falar do assunto. Quando o Laís divulgou o preço dos ingressos a 300 reais, um torcedor do Santa Cruz entrou com um recurso, né, pra diminuir o valor dos ingressos. E esse pedido foi deferido. Aqui, TJPE defere o pedido do torcedor e o rei do Santa Cruz terá ingressos a partir de 50 cabe recurso. Ou seja, o torcedor entrou com um pedido de... pra anular o valor dos ingressos, né, de 300 reais, que é um preço abusivo e tal, entrou com o recurso e saiu a decisão de que os ingressos teriam que ser vendidos a 100 reais inteira e 50 reais meia. Aqui, nesse ano, na noite de terça-feira e determina a multa diária de mil reais por ingresso vendido, como eu falei aqui no vídeo já, né, pessoal. Em caso de descumprimento por parte do Retro. Depois disso, os ingressos saíram do site da Futebol Card. Os ingressos não estavam mais vendendo lá. Lá esse ficou dizendo que era um problema na plataforma, todo mundo sabe que é mentira, porque ele não estava querendo levar essas multas de ingressos vendidos e também já estava pensando em baixar o valor, eu acho. Só que ele, claro que não ia deixar barato, né, entrou com o recurso também. Após o referimento de eliminar, Retro vai entrar com o recurso e avalia a pedido de suspensão do juiz do TJPE. É, clube defende precificação a 300 reais e cita a relevância do jogo para comercializar ingressos no valor, por suposta parcialidade do juiz, que seria a torcedora do Santa Cruz. Ou seja, Laércio entrou com o recurso para derrubar a decisão do juiz, dizendo que o juiz era tricolor. Esse Laércio é um brincalhão, né, pô? Laércio é um brincalhão. Aí hoje saiu a decisão desse recurso, né, eles entraram com um agravo para derrubar essa eliminada juiz. E eles entraram com a decisão errada, pessoal. Saiu já a decisão. Aí aquela decisão do juiz sobre o pedido de suspensão da liminar que o juiz tinha dado, né, para baixar os ingressos para 100 reais e 50. Nos termos do artigo 9, inciso 2, tal, 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 todo o regimento colegiado do estado de Pernambuco, o agravo de instrumento somente é admitido no interposto contra a decisão proferida nos juizados especiais da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela. Nesse contexto, considerando que a decisão impugnada não admite recurso específico e tendo em vista o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e conclui-se que o presente agravo do instrumento não preenche os requisitos de admissibilidade e motivo pelo qual não deve ser conhecido. Isso posto e forte nesses argumentos, não conheço do agravo do instrumento manejado pela parte recorrente. Então, ou seja, eles entraram com o agravo errado, eles contrataram o escritório de advocacia caríssimo pra entrar com o negócio errado ainda mais. Foi o que o Eduardo Cavacan explicou aqui, né? O TJPE decidiu por não conhecer o agravo do instrumento interposto pelo retrô contra a decisão liminar que reduz os valores dos ingressos. Em resumo, ele resume aqui o que aconteceu. Agravo do instrumento não é recurso cabível para combater a decisão liminar alcançada pelo doutor Célio Lopes de Azevedo. Ou seja, eles entraram com o recurso errado e foram indeferidos. Não aceitaram o recurso deles. Aí depois de não aceitar esse recurso, né? Hoje começou a sair na imprensa que ia ter uma reunião, ia ter um almoço entre a diretoria de Santa Cruz e Laécio pra tentar baixar o preço dos ingressos. Essa reunião ocorreu. Olha eles aqui, Antônio Luz Neto aqui, Laécio aqui, Tininho aqui. Tem um pessoal do retrô aqui também, né? Esse aqui é um cara que trabalha lá no retrô. Almoçaram lá, tal. Começou a especulação de que ia baixar, tal. Porque isso aqui... Um entra na justiça, o Santa Cruz entra na justiça. Um torcedor entra na justiça. Laécio recorre. Tudo tava rolando na justiça. Ninguém imaginaria que ia acontecer um almoço hoje pra selar a paz, digamos assim, né? E selou a paz, pessoal. Selou a paz. Reunião para parar a arestas. E Retroves Santa Cruz terá ingressos reduzidos para R$ 80,00. Ou seja, o almoço decidiu que os ingressos baixariam o valor. Diretorias conversam em restaurante no centro do Recife e selaram a decisão. Vendas na Futebol Card começam ainda nessa tarde. Aí aqui, ó. Acordo de parcelado em almoço nesta tarde em um dos restaurantes do Recife. As diretores de Santa Cruz e Retroves chegaram no denominador comum sobre os preços dos ingressos para o duelo dessa segunda-feira na Arena Pernambuco. Decisivo pelo mata-mata da Série D. R$ 80,00 inteiro e R$ 40,00. Foi o que foi decidido. Diminuíram o valor dos ingressos pra R$ 80,00 e R$ 40,00 após esse almoço aqui. E aqui chegamos na foto. Lá no restaurante, eles tiraram essa foto pra selar a paz Antônio Luiz Neto segurando a camisa do Retro e Laécio com a camisa do Santa Cruz. Não tava segurando com tanta vontade, né, Laécio? Enfim, pessoal, é como eu falei no começo do vídeo. Nós somos o futebol pernambucano. Esse jogo em si, entre Retro e Santa Cruz, é um circo, os torcedores são os palhaços. Porque estavam os dois aí brigando na justiça, tal. Claro que Laécio tá errado, óbvio. Mas Laécio ganhou o que ele queria, pessoal. Laécio ganhou a mídia que ele queria. Ganhou o Ibope. Todo mundo tava só falando dele nessa semana. Ninguém falava de outros clubes, praticamente. Tava só do Retro e Santa Cruz, que o ingresso tava muito caro. e Laécio ganhando mídia, e Laécio fazendo live, e Laécio participando de tudo. Era o que ele queria. A mídia que ele queria, ele conseguiu. Porque esse ingresso aí, esse valor, não ia se sustentar de jeito nenhum. Mas é isso. Diminuiria o valor dos ingressos. Tô aqui no Saita Futebol Card, atualizando de instante a instante. Disseram que ia voltar hoje o jogo. Deixa eu ver, já voltou. Voltou, pessoal? Vou comprar agora, vou comprar agora, pessoal. Voltou, ó. Santa Cruz e Retro aqui no Futebol Card. Vou acabar o vídeo agora, que eu vou comprar meu ingresso agora. depois que eu comprar, eu posto o vídeo. Comprem aí, já tá na Futebol Card. R$40,00 e R$80,00. Aqui, R$80,00 e R$40,00. Corram, comprem, e vamos que vamos, pessoal! E aí, R$40,00 e 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 R$